Artistas a estúdio Artistas a estúdio Artistas a estúdio Diretamente dos genéricos de entrada Para o palco principal Pedro Otório Pires Ricardo Patrício Pouco Pires É agora Que faria sentido Muito bem-vindos ao O Que Farias da Vida? E neste momento vamos falar acerca do Carnaval Mas Carnaval já nos fazemos de palhares o ano inteiro E é mandado por aqui Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a room Oh, oh, pequena Neiva Mas olha, vejam os nossos Engano Dois, um Churrasco, olha Churrasco Aqui hoje, no O Que Farias da Vida Quarta-feira, não se esqueça, quarta-feira Por volta não sei o que Então te foda-se Vamos ver Não tem sentido faltar Passa minha marca minha Muito bom Tá vendo? A dança do fumeiro, fumeiro A dança do fumeiro, fumeiro Fumeiro, fumeiro 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 Não vai fazer isso 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 E dizemos com piripi Apalhados E dizemos com piripi A dança do fumeiro 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 Há um Certainção Fumeiro Fumeiro Não beira noite, não beira noite, não, 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 não Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estão arranjadinhos Calças justas que nos limpam as vestinhas Ainda por cima há com buracos e pedras cofinhas Pretas, lindas, cores, com padrões e até zebras E se juntamos, vimos, adoramos as ligresas Lá, 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 lá I love leggings I love, I love, I love leggings I love, I love, I love leggings I love, I love, I love leggings Healing xxs Rock xxs Fla-fe Chris Uk Chris La Serpes de muitas cores com padrões e atrezebras Existem tanto os tempos adoramos as pipetivas La-la-la-la-la ló Lá 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON